Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui em casa, quartinho, trancado, e o nosso vídeo de hoje vai ser muito rapidinho, eu tô treinando pro campeonato que nós vamos ter aqui no Amazonas, então, o que eu tô treinando? Eu tô treinando saque e recarga, saque e recarga. Então eu vou tentar mostrar pra vocês o meu treino, não tô dizendo que é a melhor das técnicas, e nem nada disso, é como eu treino e eu vou aquecendo pro campeonato. Então, sem mais enrolação, tô sem um timer aqui, eu tô fazendo already stand-by na minha cabeça, os comandos do tiro, e saco a arma, faço a visada, efetuo o disparo, removo, insiro o carregador, viso o disparo, removo, insiro o carregador, viso o disparo, beleza? Vamos lá? Pra simular o peso, eu uso munição de manejo. Como eu tô com laser, eu já fiz vídeo sobre isso, sobre o iTarget, o iTarget, o meu percussor tá batendo no laser, então, minhas munições de manejo todas são assim, ó. Dá pra ver? Enfim, não tem nada. Só a ponta, limpa, não tem espoleta, nem percutiva, nem nada. Todas são assim, eu uso munição de manejo pra simular o peso da arma, né? Então, beleza. Coloquei, carro retaguarda, travo armamento, e vou fazer o procedimento agora na minha cabeça de already stand-by. Vou falar alto pra vocês ouvirem. Então, vou sacar o equipar, disparo, recargo, recargo. Vamos lá? Are you ready? Stand-by. Engatou. Engatou. Vamos lá? Comecei agora o treino. Vai esquentar. Então, de novo. Aqui, pessoal. Dois carregadores, sai com um. São duas recargas só. Vamos lá? Are you ready? Stand-by. Recarga tem que entrar direitinho. O objetivo é esse, fazer uma recarga limpa. Vamos lá? Sem ter o atrito, né? Você conseguir fazer a... Então, o ideal, né? Eu faço, tentando prender a mão, meio que apoiar. Deixar a mão firme, efetou a recarga, e volta visada. Firme, volta visada. Vamos lá? Are you ready? Stand-by. Ok. Melhorou. Minha blusa... Olha, detalhes, pessoal. Minha blusa, ela prendeu no carregador. Então, deixa eu botar ela mais pra dentro. É porque eu tô tentando espaçar pra vocês não verem a minha barriga, mas não tem jeito, não. É o barrigão mesmo. O barrigão do atirador. Vamos lá? Beleza? Mais uma vez. Are you ready? Stand-by. Melhorando? Melhorando. O objetivo é sempre esse, né? Você vai aquecendo, e a memória muscular, ela vai se ativando. Aqui, fica tranquilo, tá? A arma tá limpa sempre. Aqui só tem um laser, na parede, laser. Nada mais que isso. Então, querendo dar esse laser, serve até como medida de segurança, porque nem que eu queira, eu não vou conseguir fazer uma alimentação. O laser, ele não entra no cano, ele não vai, ele não passa o cano, então mesmo que eu insira uma munição, tem de ciclar, não vai ciclar, vai parar lá. Então, o laser também serve como segurança. Vamos lá mais uma vez? Vamos lá? Are you ready? Stand-by. Are you ready? Stand-by. Ah, are you ready? Stand-by. Are you ready? Stand-by. Errei, mas continua. Are you ready? Stand-by. Stand-by. E o rimas continua. Are you ready? Stand-by. E o rimas continua. Are you ready? Stand-by. Beleza De novo Não é melhor não Tudo melhora Bom, isso aqui, ó A fórmula das coisas melhorarem na vida Pra tudo, pessoal É isso aqui, ó, suor Sem isso aqui Nada melhora Em tudo, não é só no tiro não Tira só um spot Vamo lá Pra mim, né Are you ready? Stand by Ai, gato Essa aqui Não foi legal Are you ready? Stand by Mais uma Mais uma Are you ready? Stand by Tentar fazer uma demonstração pra vocês De olhos fechados Vou sacar Fazer a visada A arma tá limpa Tentar fazer a recarga Olhos fechados Are you ready? Stand by Saquei Inseri Inseri Você vê que mesmo de olhos fechados A gente consegue Quando se treina Beleza, pessoal? Então é isso Troquei até de blusa Prova muito suave É... Eu postei aqui a brincadeira, né? Fazendo a recarga de olhos fechados É óbvio que isso é uma brincadeira Ninguém vai fazer isso Numa situação real Até tem gente que pode falar Ah, mas numa situação Que você tá num local muito escuro Enfim É... É uma brincadeira Foi uma brincadeira apenas E... Pra deixar claro pra vocês Que os meus vídeos Pessoal Eu vou fazendo Tipo... É um treino que eu fiz na minha casa Nem seria um vídeo Mas como eu tô me preparando Pra uma competição Eu fiz ontem cerca de 200 saques Recarga, etc Eu não vou mostrar tudo Porque é exaustivo Você faz muitas vezes E no vídeo Eu tô tentando xingar menos Eu recebo algumas reclamações Então eu fico puto E quando eu erro Eu falo Puta que... Mas aí, enfim Não vou acabar a palavra Mas eu não edito nada não Beleza, pessoal? Eu só corto algumas coisas Pro vídeo não ficar longo Mas tipo Aqui eu tô treinando Eu tô mostrando pra vocês Como é meu treino Eu errei uma porrada de saque No início Até o corpo esquentando Por isso Quando eu chego no campeonato antes Não só eu Acredito em todos Os competidores Quem quer Descultar uma medalhinha O cara chega lá E fica treinando Saque, recarga Ele esquenta o corpo dele Então é isso O vídeo sobre Saque, recarga Era um vídeo até que Como eu falei Não ia fazer Acabei fazendo Por conta que estava treinando Beleza? Vamos pra próxima Vai ter vídeo aí Semana que vem Vamos fazer vídeo Enfim Curte Segue Dá o like aí Tchau Tchau